Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Minha live, se não tem problema, não é minha. Boa tarde a todos que estão aí. Vamos começar. Bom, sexta-feira, dia 19 de janeiro. Então, muitas coisas para comentar, para falar, muitas coisas, muita coisa para a gente comentar. E eu já quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho, que você comente, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa live, tá ok? E adquira livros na minha livraria da Amazon e no meu sebo. Os links estão aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos começar. Bom, nós tivemos aí uma semana muito cheia, tivemos aí uma semana muito cheia de assuntos. Então, eu vou tentar resumir aqui os assuntos para vocês, os comentários aqui. Vamos lá. Vamos começar com isso aqui? Vamos começar com isso aqui. Pesca e agronegócio são ecocídio e devem ser perseguidos, diz palestrante do Fórum de Davos. Ou seja, segundo a palestrante do Fórum de Davos, os índios estão lascados, né? Porque pesca e agronegócio são ecocídio, né? Então, os índios estão lascados, né? A ativista ambiental Jojo, não dá para pronunciar esse sobrenome. Fundadora da ONG Stop Ecocídio, participou do painel moderado pela brasileira Ilona Sabor. Quem lembra da Dona Ilona Sabor? Aquela que o Sérgio Moro colocou lá na secretaria, lembra? Dona Ilona Sabor. Quem lembra da Dona Ilona Sabor? Né? Dona Ilona Sabor, amiguinha do Sérgio Moro. Uma das palestrantes do Fórum Econômico Mundial de Davos declarou nesta quarta que a pesca e agronegócio deveriam ser enquadrados em um novo crime de ecocídio. A ativista ambiental Jojo, fundadora da ONG Stop Ecocídio, participou do painel onde a natureza encontra o conflito moderado pela brasileira Ilona Sabor, amiga do Sérgio Moro, fundadora do Instituto Igarapé. Aí tem aqui o vídeo da Dona Menina falando besteira, tá aqui no Twitter. Eu vi algumas pessoas da direita compartilhando. Ela, Jojo e sua ONG estão tentando há anos incluir o ecocídio como crime internacional na Corte Penal Internacional. Se por acaso ecocídio entrarem como crime, acabou a pesca e acabou o agro. As pessoas vão morrer de fome. Por que que as pessoas vão morrer de fome? Porque tudo que for processado, todo e qualquer alimento processado, ficará muito, mas muito mais caro. E quem vai sofrer as consequências? Os mais pobres. Esse povo fanático, esses sim são os verdadeiros fanáticos. Esse povo fanático, eles não tem ideia do que estão fazendo. Quem é ponta de lança, muitas vezes não tem ideia não. A galera grande sabe o que está fazendo, tá? Soros, Rockefeller, essa gente sabe o que está fazendo. Mas geralmente quem é ponta de lança, geralmente quem é um boi de piranha não sabe. Acha que está fazendo a coisa mais linda e ativista do mundo. Mas só está sendo usado para um plano maquiavélico. Entretanto, a palavra não tem nenhum tipo de relevância jurídica nem criminal. A própria ativista reconheceu isso durante sua fala, declarando que no âmbito dos direitos humanos, assassinos em massa, torturas ou coisas parecidas, são crimes sérios, mas não há equivalente no espaço ambiental. Entretanto, segundo Jojo, o conceito de ecocídio está se tornando cada vez mais conhecido em todo o mundo. E o conceito geralmente é ligado a um dano em massa e destruição da natureza, que ela quer incluir pesca e agronegócio. Mais uma vez, se conseguirem fazer isso, o mundo entrará em caos. Se tornará um caos. Nós temos esse hábito de não levar a sério os danos que provocamos à natureza em comparação aos danos que são provocados contra pessoas ou bens, disse a ativista. Diferente de um crime internacional, como o genocídio, que prevê uma vontade específica de destruir um grupo étnico, social ou religioso, no ecocídio, o que vimos é que as pessoas estão tentando fazer. Estão tentando fazer dinheiro. Estão cultivando terras. Olha só, estão cultivando terras, estão pescando. Vem cá, cultivar terra. Minha senhora, a senhora come o quê? Eu queria saber o que essa dona come. Ela come de quê? Ela vive da luz do sol, é isso? Ela vive da luz do sol? Ela vive de vento? Ela come o quê? Porque não é possível que uma pessoa chegue a esse ponto, de falar esse tipo de absurdo. Como assim? Ela come o quê? Terra? É isso que ela come? Come terra? O que ela come? Porque ela diz que o ecocídio é fazer dinheiro às custas da plantação e da pesca. Mas não é errado. Olha só o nível, o nível, o cúmulo do absurdo que a gente está. Ela pega o genocídio, que é o intuito de acabar com uma raça ou um grupo étnico. Isso é genocídio. E ela pega esse conceito e coloca dentro da parte ambiental, tentando dizer assim, quem cultiva a terra está destruindo a natureza. O genocídio é a vontade gratuita de você acabar com o povo. Pescar e plantar não é isso. Pelo contrário. Quando você planta e você pesca, você está promovendo alimentos para as pessoas. Mas perceba como é que as palavras, ao longo do tempo, vão esvaziando o seu significado, o seu sentido, por conta da nove língua. A nove língua faz isso. Ela pega as palavras, pega-se as expressões e esvazia tudo até acabar o sentido. Eu vou chegar, inclusive, quando eu comentar já já, sobre a questão do que é uma ideia fascista. Já já eu vou comentar sobre isso. Durante a fala, é possível ver Ilona Sabó, que concorda com a cabeça. Agora vocês imaginem se o Bolsonaro não tivesse tido peito dizer, ô Moro, manda essa mulher embora. Né? Lembram disso? Olha que coisa interessante isso aqui. Eu preciso mostrar para vocês. A USP cancela curso de parto que citava família tradicional. Aulas começariam em fevereiro. Unidade afirma que cancelamento visa zelar pela instituição pública e laica. Quando vem com essa história de estado laico para mim, eu já... Já me dá coceira. A USP cancelou, no dia 16, um curso de extensão que seria destinado a enfermeiros e outros profissionais estudantes da área de obstetrícia, chamado parto e espiritualidade cristã. As aulas estavam previstas para fevereiro, com quatro encontros promovidos pela Escola de Arte, Ciências e Humanidades. A descrição do curso, que até a noite desta terça estava disponível no site da universidade, criava o conceito de família tradicional, termo que limita a ideia de família a um grupo composto por pai, mãe e filhos. A Folha de São Paulo apurou que a criação do curso provocou reação do corpo discente e docente, ou seja, estudantes e o corpo de direção da universidade. Em nota, a USP afirma que o cancelamento aconteceu com o objetivo de zelar pela manutenção da Universidade de São Paulo como instituição pública e laica. Diz ainda que o cancelamento ocorreu por meio da Comissão de Cultura e Extensão da Escola, que é responsável pelas atividades de extensão da USP. Ao obstetriz e ex-aluna da faculdade, Ana Cristina criticou o curso que, na sua opinião, continha uma série de concepções equivocadas sobre família e gênero. Abre aspas para ela. Não faz sentido. É um retrocesso. É um retrocesso, meu Deus. Falar que família é pai, mãe e filhos. É para eles é um retrocesso. Para eles o progresso é ser pai de pet, ser mãe de pet. Para eles o progresso é você não ter filho. Para eles o progresso é homem fazer transplante de útero para poder ter filho. Para eles isso é que é o progresso. E não o que já é natural desde a criação do mundo. A emenda é uma aberração. A universidade é laica. Não faz sentido misturar religião. A USP cancelou o evento que citava a família tradicional porque eles não querem, eles não aceitam a família tradicional. A ideia para eles de família tradicional é repulsiva. A ideia de família tradicional para essas pessoas é repugnante. É por isso que o Islã ganha força. É por isso. Por que o Islã ganha tanta força? Porque na cabeça deles funciona o seguinte conceito. Eu preciso perpetuar aquilo que eu acredito. Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver filhos. Aí chega no ocidente. Não, pra que? Que eu vou ter filho. Meu Deus do céu. Eu tenho um filho. Autista, né? Por cima. E eu tenho dificuldades. Quem viu aqui no início da live? Eu não estava fazendo live porque eu tenho dificuldade de fazer live. Eu tenho dificuldade. Mas... É aquela dor de cabeça que dá e passa. Porque lá na frente eu vou ver os frutos disso. Lá na frente eu vou ver os frutos disso. Só que a sociedade ocidental está assim. Ah, não. Pra quê? Que eu vou ter filho. Pra quê? Eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos. Então a moda é pai de pet, pai de planta. Aí quando chega nos 40, nos 50 anos... Ah, eu queria tanto ser pai, eu queria tanto ser mãe. Já era. Se bem que pro homem é até mais fácil. Porque o homem consegue produzir espermatozoides até o fim da vida. A mulher não. A mulher tem contagem. Tem contagem, vamos dizer assim, regressiva. A mulher tem contagem regressiva. O homem não. Pra mulher é mais difícil. Vamos lá. Prestem atenção nessa matéria que saiu na Folha de São Paulo. Eu quero muito dividir com vocês isso aqui. A ideia de nunca desistir é fascista. Aí você pensa assim, pô, brasileiro não desiste nunca. Não é o nosso slogan, né? Brasileiro não desiste nunca. Mas aqui, eu vou comentar com vocês já já. Eu vou comentar. A ideia de nunca desistir é fascista. Vamos lá. Diz psicanalista. Esse daqui precisa ter um encontro pessoal com Jordan Peterson. É raro que alguém ganhe tapinhas nas costas por desistir. A desistência costuma vir acompanhada de justificativas e uma forte pecha de fracasso. A eterna persistência, por outro lado, costuma ser a norma. Seja na forma de heróis de literatura como Shakespeare ou Kafka ou em slogans do tipo o brasileiro não desiste nunca. O brasileiro não desiste nunca. O brasileiro é o rei da gambiarra. É o rei do jeitinho. O brasileiro dá o jeito pra tudo. O brasileiro não quer nem saber. O apego à persistência, porém, pode causar mais mal do que bem, segundo o psicanalista inglês Adam Phillips, editor das traduções inglesas da obra de Sigmund Freud, da Penguin Books, ex-diretor de psicoterapia infantil, lá, 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 em Londres. Aí ele diz o seguinte. Tendemos a pensar em desistir da forma mais simples como falta de coragem, como uma orientação vergonhosa ou imprópria em direção ao que é assustador e desonroso. Isso significa dizer que tendemos a valorizar e até idealizar a ideia de terminar coisas em vez de abandoná-las. Mas olha só, mas que coisa... Então, abandonar ideias, abandonar projetos, abandonar coisas, tá de boa. Abandonar coisas, tá de boa. Olha o que esse psicanalista que precisa de um psicanalista... Esse daqui precisa de um psiquiatra. Esse daqui precisa de um psiquiatra. Ele precisa ter um encontro pessoal com o Jordan Peterson, que vai pegar aquele livro dele, que eu não lembro mais o nome, vai dar na cara dele. Vai dar na cara desse Zezinha. Porque é inacreditável isso aqui, gente. Isso aqui é inacreditável. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Até a Bíblia... A Bíblia ensina a gente a persistir. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não tende resistido até o sangue. É... A fé... Ai meu Deus, lá no livro de Tiago fala que o fim da nossa fé... Como é que é, meu Deus? É no livro de Tiago que tá escrito alguma coisa sobre a... A fé requer a perseverança. Alguma coisa assim, não me lembro exatamente Ipsis literis o que tá escrito. Mas é no livro de Tiago que fala sobre a perseverança. Olha logo no capítulo 1. Fala sobre a perseverança. Continuar. Todo mundo que quis desistir na Bíblia. Deus falou, tá bom? Você quer desistir? Então tá, vou chamar outro pro seu lugar. Foi o que aconteceu com Elias. Elias tinha acabado de derrotar os profetas de Baal. Elias tinha acabado de vencer o desafio. Matou os profetas. Todo mundo, o povo todo foi pra cima. Ai depois ele se escondeu na caverna. Porque a... A Jezabel aquela mulher profana disse que iria matá-lo. Ai Elias ficou com medo. Elias falou, não que a morte venha sobre mim. Eu não aguento isso. Ficou morrendo de medo. Se escondeu na caverna. Deus chegou pra Elias e falou, o que você tá fazendo aqui? Ai não, aquela mulher vai me matar, senhor. Tá bom. Vai entrar outro pro seu lugar. Sempre assim. Vai entrar outro pro seu lugar. E entrou Eliseu. Que fez mais do que Elias. Quando a gente não quer quando a gente não quer Deus trata logo de botar outra pessoa no nosso lugar. É assim que funciona. É assim que funciona. Percebam como é que a agenda woke porque isso aqui faz parte da agenda woke também. A agenda woke ensina todo mundo a ter uma vida fracassada. Vocês já perceberam isso? A agenda woke ensina o homem a ser fracassado. Ai masculinidade tóxica. Sabe? Ai masculinidade tóxica. Vocês viram o vídeo? Desculpa. Eu vou e volto o tempo inteiro. Mas eu preciso mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Vocês me desculpem. Eu preciso mostrar esse vídeo aqui pra vocês que mostra o resultado da nossa geração sojada. Só um minutinho. Eu preciso mostrar isso pra vocês. Preciso. Urge que eu mostre isso pra vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho que eu sei o perfil que tá mas eu sei o perfil que tá mas achar o vídeo é que são elas. Vamos ver se eu acho. Foi postado ontem se eu não me engano ou anteontem um monte de gente compartilhou o vídeo que foi um um absurdo isso que aconteceu de um assalto que teve eu não sei se foi aqui no Rio parece que foi pelo jeito pelo lugar pelo local e tudo parecia que era aqui no Rio. E aí a moça tava num restaurante a mesa tava do lado de fora e passou um cara que não se eu olhar você não dizer que o cara era assaltante mas ele passou e levou o telefone da mulher só que assim achei 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 o vídeo olha isso aqui vejam isso aqui por favor vejam isso observem esse cara aqui esse aqui esse aqui olha esse aqui esse aqui olha aqui observem esse sujeito o velhinho olha aqui a postura do moço aqui do senhorzinho foi atrás do cara o moço um senhor mais velho deve aparentar ter mais ou menos aqui uns 50 anos é que foi atrás do cara o jovem sojado ficou aqui olha isso o jovem sojado ó olha aqui eu vou sair de perto isso aqui isso aqui é resultado dessa cultura woke ai masculinidade se sou eu sou eu que estou com um cara desse num encontro num jantar sei lá qualquer coisa e o cara vai e foge assim na hora ó querido não dá não me desculpa dá não termino na hora porque gente isso aqui isso aqui é um cúmulo absurdo isso aqui mostra fraqueza o homem não foi feito pra isso então quando chega um psicanalista um zezinha um idiota desse falando a ideia de nunca desistir é fascista o que ele está tentando dizer com isso ele está tentando dizer o seguinte é normal você ser um fracasso está tudo bem está tudo bem você ser um fracassado quando a bíblia diz o oposto quando a bíblia fala Deus é contigo não temas eu sou o senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito não 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 vos assusteis não tem mais nem vos assusteis a bíblia fala várias e várias e várias vezes que a gente não deve desistir que a gente não deve olhar pra trás mas vem um idiota formado na cultura woke dizendo não é normal você ser um fracasso está tudo bem você ser um fracassado e vai criando essa geração de jovenzinhos mimados e fracassados fracassados em todos os sentidos profissionalmente emocionalmente sentimentalmente espiritualmente todo mundo fracassado porque é assim que a cultura woke trabalha na base do fracasso essa matéria aqui essa pista aqui não ia entrar na pauta de hoje não não ia entrar na pauta de hoje o pessoal hoje não quer comentar não vocês estão escondidos aí está tudo bem gente ninguém é obrigado a falar não está tudo certo fiquem calmos estou brincando vamos lá isso aqui não ia entrar na pauta de hoje não mas eu vi eu achei interessante resolvi comentar aqui e falar com vocês como um senador gastou quase quatro mil em um posto de gasolina em um dia eu me lembrei de um caso que o Siqueira Júnior apresentou se eu não me engano foi em João Pessoa se eu não me engano foi em João Pessoa o cara gastou cento e vinte reais em açaí dinheiro público dinheiro público que o cara gastou cento e vinte conto em açaí e foi muito engraçado o Siqueira não se quer se sabe que o Siqueira é comédia mas vamos ver isso aqui como um senador gastou quase quatro mil reais em um posto de gasolina em um dia ele foi abastecer o que? um avião? né? pelo amor de Deus o Ministério Público Federal quer que o senador Giordano que assumiu o cargo em dois mil e vinte e um após a morte do Major Olímpio ou seja ele era o suplente do Major Olímpio explique como gastou quase quatro mil reais em um posto de gasolina em um único dia a quantidade de combustível adquirida pelo senador corresponde a 507,61 litros de gasolina e 188,67 litros de diesel o equivalente ao tanque de mais de 12 veículos de passeio ou seja o que ele gastou em um dia dava pra abastecer 12 carros ele tem essa frota toda de carro? ele tem ele é ele é ele tem franquia da localiza? é isso? porque é só isso pra explicar né? só isso pra explicar segundo Metrópolis as notas fiscais apresentadas pelo senador são de 19 de dezembro de 2022 e foram emitidos pelo alto posto mirante limitada em 2 de janeiro de 23 o parlamentar voltou a gastar 1691 reais em um posto de gasolina para que o parlamentar possa explicar o uso indevido da verba indenizatória no exercício de atividade parlamentar o MP pediu o MP pediu o Supremo o Supremo Tribunal Federal que o intime mas vocês acham mesmo que o Supremo Moraes e companhia vão intimar o senador pra explicar isso aqui? mas eles não estão preocupados vocês acham que o Supremo quer que o senador se explique sobre ter gastado quase 4 mil reais em gasolina eles não querem saber disso não eles querem saber disso aqui eles querem saber do Carlos Jordi líder da oposição que é o título da nossa live de hoje é disso que eles querem é isso aqui que eles querem vocês acham que Alexandre de Moraes está preocupado se o senador gastou 4 mil reais em um único dia em gasolina vocês estão preocupados vocês acham que Moraes está preocupado com isso? ele quer saber de perseguir a oposição tal qual os juristas da Venezuela e o Moraes assim dia de ontem 18 de janeiro anote na sua agenda no seu caderninho no seu calendário 18 de janeiro dia oficial da inauguração da república de Brazuela por quê? porque foi sacramentado ontem que o nosso judiciário não serve mais para prender bandidos e sim perseguir opositores é pra isso que serve o nosso judiciário Jordi é alvo de operação da polícia federal autorizada pelo STF fui acordado com um fuzil o deputado federal Carlos Jordi líder da oposição na câmara informou nesta quinta que foi alvo de uma operação da polícia federal a ação pretende apurar se pessoas planejaram financiaram e incitaram os protestos de 8 de janeiro agentes da PF foram a câmara dos deputados e a residência do parlamentar eles foram no gabinete dele na câmara para cumprir mandados expedidos pelo STF na casa de Jordi a PF apreendeu uma arma que era a arma dele porque ele tem posse e porte celulares notebook e passaporte ou seja nem sair do país o Jordi pode nas redes sociais o congressista se manifestou é inacreditável o que nós estamos vivendo disse esse mandado de busca e apreensão que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes isso aí é a verdadeira constatação de que estamos vivendo em uma ditadura conforme Jordi em momento algum ele incitou o 8 de janeiro ou falou para as pessoas que o movimento era correto em momento algum estive nos quartéis generais quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos nunca apoiei nenhum ato nenhum tipo de ato tanto anterior ou depois do 8 de janeiro embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito eu conheço o Jordi há alguns anos ele não vai lembrar de mim mas eu conheço o Jordi há alguns anos ele não é isso que as pessoas estão pensando ontem eu tive uma discussão e a pessoa falou para mim assim você é um idiota tem que ir para cadeia mesmo que não sei o que eu falei tá bom quando bateram na porta da minha casa você vai acreditar porque para bater aqui não falta muito porque Jordi mora em Niterói é do outro lado da poça é aqui vamos dizer assim do meu lado se bateram na casa do Jordi não vão bater na minha? não não então tá todo mundo vulnerável e tem alguns pontos que a gente precisa explicar que a gente precisa colocar primeiro Jordi é líder da oposição e apreenderam o celular dele celular com quem ele conversa com outros parlamentares de oposição entre eles o Marcel Van Hatten que eu acho eu não tenho informação privilegiada de nada eu acho que ele vai ser o próximo minha visão meu desenho dessa situação é o Marcel Van Hatten vai ser o próximo por quê? porque final do ano passado o Arthur Lira e ele tiveram problemas tiveram brigas e o Arthur Lira não vai querer ninguém no pé dele ele vai entregar a cabeça de quem? de quem tá no pé dele quem é que tá no pé do Arthur Lira já tem bastante tempo por causa das votações do congresso e tal é o Marcel Van Hatten o Marcel Van Hatten não é bolsonarista mas é uma pessoa que tá incomodando o Lira demais e eu e minha preocupação e meu desenho é que o Marcel será o próximo uma outra questão Jordi é bolsonarista raiz eu conheço Jordi desde 2017 ele é bolsonarista raiz não é esses Nutella que tem hoje não que fala que apoia Bolsonaro e apoia droga nenhuma não Carlos Jordi é bolsonarista até o último fio de cabelo é leal ao Bolsonaro é fiel ao Bolsonaro nunca traiu o Bolsonaro como outros fizeram como outros que entraram de gaiato no navio e traíram o Bolsonaro Jordi nunca fez isso quando ele era parlamentar em Niterói quando ele era vereador em Niterói ele era o único praticamente que trabalhava eu fui no gabinete dele em 2017 quando ele era vereador e e ele só tinha ele só tinha ele eu fui na porta de todos os vereadores a câmara de Niterói tem 20 vereadores 21 21 vereadores na época a Talíria também era vereadora a Talíria é Petrônio do pessoal que quer legalizar o furto sabe a Talíria Petrônica na época ela era vereadora e ela também não estava presente não tinha ninguém trabalhando só tinha o Carlos Jordi e um monte de gente querendo falar com ele naquele dia eu me lembro que o pessoal da guarda municipal você mais quer você mais quer estava a gente de gente querendo falar com ele naquele dia cheio de gente querendo falar com ele naquele dia sempre trabalhou ele começou a fazer na época ele tinha mais tempo obviamente começou a fazer várias palestras no estado do Rio inteiro sobre ideologia de gênero sobre enfim sobre várias pautas conservadoras várias coisas concernentes à pauta conservadora Jordi nunca teve mentido em rolo nenhum em problema nenhum muito pelo contrário mas por que estão fazendo isso com ele bolsonarista líder da oposição é peixe grande próximo do Bolsonaro próximo demais do Bolsonaro já que o Moraes não pode prender o Bolsonaro ele tenta fazer isso com quem o cerca agora observem essa notícia aqui que é do ano passado finalzinho do ano passado TSE e Anatel assinam acordo para acelerar derrubada de sites com fake news e eu boto muitas e muitas e muitas aspas nessa expressão fake news o presidente do TSE ministro Alexandre de Moraes quem é o presidente do TSE Moraes assinou um acordo de cooperação técnica com a Anatel para agilizar a derrubada de sites que propaguem fake news o objetivo é otimizar o cumprimento de decisões judiciais que determinem o bloqueio de páginas por meio de um canal direto ou seja o TSE e a Anatel assinaram um acordo para dizer assim olha só não precisa mais de decisão jurídica não precisa mais assim entrar com mandado com pedido na justiça de reparação blá 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 não precisa não se o TSE se o TSE falar tira do ar a Anatel tem que tirar tem que tirar e a pergunta que não quer calar quem é que vai definir o que é mentira ou não ah é o TSE que vai definir o que é mentira ou não mas é engraçado o TSE perseguiu a Jovem Pan a mando do PT as pessoas podem ter amnésia eu não tenho amnésia os comentaristas da Jovem Pan em 2022 e a Jovem Pan foram duramente perseguidos no pleito eleitoral no pleito nas eleições por falarem a verdade a verdade não poderia dizer sequer que o Lula esteve preso horas isso é um fato histórico ele esteve preso e nem isso os comentaristas da Jovem Pan poderiam dizer porque o PT entrou com uma ação no TSE e o Moraes falou tudo bem PT eu aceito a Jovem Pan não pode mais falar de você aí sabe o que que a Ana Paula Ren que eu teve que fazer dá receita de bolo e eu falei meu Deus era assim que era em 64 na dentadura que todo mundo fala dentadura que a esquerda adora falar né a esquerda adora falar da dentadura a dentadura de 64 adora falar isso mas quando eu vi a Ana Paula Henkel falando já que eu não posso dar notícia já que eu não posso comentar eu vou dar uma receita de bolo eu falei não peraí tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada eu vi a Ana Paula Henkel ser cortada ao vivo eu vi o Augusto ser cortado ao vivo eu vi comentaristas que ele cortasse ao vivo o Rodrigo Constantino na época que todos eles eram da na época que todos eles eram da Jovem Pan eu vi ninguém me contou eu assisti coitado do Victor Brown na época ele apresentava o Pingo nos isos ele falou assim Ana me desculpa eu vou ter que cortar seu microfone mas não é porque eu quero não uma situação embaraçosa horrorosa porque não existe mais liberdade de expressão nesse país há muito tempo não existe mas acabou não tem não tem não existe mais e aí matéria de hoje da revista veja do portal radar Moraes terá linha direta com a Anatel para bloquear sites durante a eleição o TSE de Alexandre de Moraes acaba isso aqui é matéria de hoje 19 de janeiro o TSE de Alexandre de Moraes acaba de fechar um acordo de cooperação com a Anatel a corte agora tem um canal direto com o órgão para efetivar o bloqueio judicial de sites com conteúdo criminoso se o TSE achar que é é e acabou da mesma forma que o TSE achou que era errado chamarem o Lula de ex-presidiário mas pera ele foi presidiário ele esteve preso então a gente já vive na República de Brazuela na República Ditatorial de Brazuela a gente já vive assim e sabe o que é pior? é depois de tudo isso eu tenho que ler isso aqui depois de todos esses acontecimentos com Jordi e ver essa notícia de hoje do do Alexandre de Moraes com a Anatel eu tenho que ler isso aqui Barroso afirma que é uma lenda que no Brasil tem insegurança jurídica é uma lenda para o Barroso é uma lenda para o Barroso é um um negócio assim fictício ah não sabe não é bem assim é uma lenda que existe insegurança jurídica no Brasil Roberto Barroso disse Luiz Roberto Barroso disse nessa cesta que há uma certa lenda de que haveria insegurança jurídica no Brasil lenda peraí o líder da oposição o líder da oposição teve a sua casa eu não vou dizer invadida mas teve na sua casa a polícia federal procurando não sei o que que os crimes até agora não apareceram e nem provas de aí eu tenho também o Moraes o TSE do Moraes fechando um acordo com a Anatel para o TSE bloquear qualquer site o TSE o TSE bloqueando o site que quiser o TSE vai poder bloquear o site que quiser o site que ele quiser e aí me veio o Barroso falando isso não isso é uma lenda que história é essa de que existe insegurança jurídica no Brasil não isso é mentira que isso isso é lenda isso é curta carochinha tipo história do saci sabe o magistrado disse não ver em sentido amplo um problema relevante no país no que diz respeito a temas como estabilidade na legislação e de não retroatividade das leis aí ele diz o Supremo e o Judiciário procuram assegurar essa dimensão de segurança jurídica afirmou mas apesar disso há três áreas em que é preciso reconhecer e enfrentar que existe certo nível de insegurança jurídica no país trabalhista tributária e saúde Barroso foi questionado se temeu pelas instituições democráticas durante o governo Jair Bolsonaro ele respondeu citando o trecho da música tempo perdido legião urbana não tenha medo do escuro mas deixe as luzes acesas olha só esse velho ainda tem cara de pau de citar o Renato Russo tá bom eu vou citar o Renato Russo também vamos celebrar a estupidez humana cadê a letra ah eu tenho que ler essa letra me dá licença já que é pra citar Renato Russo vamos citar vamos citar pra fechar essa live bem vamos citar eu vou citar já que o Barroso citou legião urbana pra falar que tá tudo bem no Brasil que o Bolsonaro era um tempo escuro uma luz escura eu vou citar a legião urbana pro Barroso vamos celebrar a estupidez humana a estupidez de todas as nações o meu país e sua corja de assassinos covardes estupradores e ladrões vamos celebrar a estupidez do povo vamos celebrar nosso governo o nosso estado que não é nação pra você Barroso espero muito que você tenha gostado muito bem pessoal vou ficando por aqui peço desculpas aí pela por qualquer imprevisto da live de hoje se inscreve no canal ativa o sininho comenta compartilha espalha o link e compre os livros aí nos links que eu deixei na descrição na loja da Amazon você compra livros novos sobre política e na lojinha da Shopee no Sebo livros usados e aí de tudo não só de política tá bom é isso aí pessoal um abraço a todos fiquem com Deus até a próxima tchau 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 tchau